Olá do YouTube, aqui quem fala é o Lee Edson, com mais um vídeo no canal, gente, e hoje eu vou trazer uma informação aqui sobre a série Stranger Things, velho, e pô, eu aposto que vocês vão gostar, se vocês não sabem dessa, vocês vão gostar. É algo bem interessante, bem legal, que podemos falar sobre. É sobre a série, mas não é tanto sobre a série, é sobre um personagem, que o nome dele é... Murray Bauman. E pra quem não sabe, é um ator que fez o papel de um personagem na segunda temporada de Stranger Things, e também, e que também fez o papel do mesmo personagem na terceira temporada, é óbvio. Segundo informações, como parte de divulgação da terceira temporada de Stranger Things, a Netflix criou uma linha de telefone interativa, e ela permite que os moradores dos Estados Unidos liguem para o personagem Murray Bauman. Isso pode ter sido só apenas um viral, uma brincadeira de telefone. Mas isso pode ter dado um indício de um grande mistério. Será que Hopper está vivo? No áudio da ligação de Murray, que depois eu vou deixar pra vocês assistirem, legendado. Entre as mensagens cômicas, insultando sua mãe e o espectador, há uma pequena pista, e uma das mensagens é para Joyce. E nesta mensagem, ele está afirmando que ele precisa contar algo para ela. Mas que ele prefere contar isso pessoalmente. Murray diz que não é bom ou ruim. Mas é alguma coisa. Será que Murray está se referindo a onde o Hopper realmente está? Por que na cena pós-créditos, como vocês podem ver nessa imagem, não está o vídeo, mas está a imagem, um desses guardas aí falam? O americano não. E daí tiraram essa teoria de que esse americano que os guardas estão se referindo é o Hopper. Que não está morto e pode estar preso aí. Será, gente? Será que isso seria possível? Tudo é possível numa série, né? Mas e aí pessoal, o que vocês acharam? E aí gente, vocês maratonaram a terceira temporada de Stranger Things? Velho, porque eu maratonei. Assim que lançou, eu sentei, assisti e já... E quando eu acabei de assistir, eu... Mano, eu já fiquei com saudades de assistir, velho. E agora eu estou assistindo novamente legendado. Mas gente, eu vou parar de enrolação. Vou deixar para vocês o vídeo legendado do áudio da mensagem eletrônica do Murray. Então se inscrevam no canal. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Bora lá. E tchau. Ah, gente. Antes do vídeo acabar, eu quero deixar para vocês aqui o site de onde eu peguei a fonte. Que o nome é Observatório do Cinema UOL. E eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês o canal de Hawkins Stranger Things. Que é um canal que é sobre Stranger Things. Então, gente. Eu só consegui fazer essa legenda que eu vou deixar aí para vocês. Que eu vou mostrar para vocês aí por causa desse canal aqui. Porque sem ele, eu não ia conseguir legendar. Então é isso, gente. Bora lá. E aí Você chegou a ter a residência de Murray Bauman. Mãe, se você é você, por favor, liguei-me entre as horas 5 e 6 p.m. As previously discutido, ok? E aí, se você é Joyce. Joyce, obrigado por chamar. Eu estou tentando chegar a você. Eu tenho um update. É sobre... Bem, é provavelmente melhor se nós falamos em pessoa. Não é bom ou ruim, mas é algo. E aí, se você é alguém mas minha mãe ou Joyce. Bem, você acha que você é realmente inteligente em meu número, não você? Bem, aqui é um vídeo para você. Você não é inteligente. Você não é especial. Você é simplesmente um dos muitos, muitos inimigos que chamam aqui. E o mais próximo que você vai receber a me é esse pré-recorded mensagem. Então, é um vídeo. Do me um favor. Hang up. E não é mais importante. E não é mais importante. Você é um paracete. Obrigado e bom dia.